No dia mundial da água, vamos adotar como principais metas, construir compromissos e provocar ações que conduzam a proteção e ao uso consciente desse bem natural imprescindível em nossas vidas. A data mundial é para celebrar a água e entender que as escolhas atuais definirão também o legado para as próximas gerações. Legenda por Sônia Ruberti